bom dia bom dia galera hoje domingão vamos iniciar aqui nossa viaja de volta para o luará estou indo ali fazer a reserva na embarcação que a gente veio o ferro volt ali tá bem à frente nós vamos sair daqui por volta de oito e meia e chegar lá em Santarém tá uma hora da manhã mais ou menos e agora quase meio-dia e aí chegar em Santarém eu vou dormir lá e seguir de manhã lá para o luará vou passar aqui por dentro para vocês verem ontem eu gravei um focozinho passando é bem rasinho mas eu vou lá comprar o passar e vou passar aqui por dentro da água aqui ver como é que tá aqui a água que é rasinha dá uns cinquenta centímetros mais ou menos a embarcação aí na frente o filé eu vou fazer a reserva ali beleza isso aí moçada agora são sete da noite e vamos encostar ali para embarcar e atravessar aqui o alagado entrar de ré novamente na balsa e o carrinho entrando de ré lá tá vendo o carrinho entrando de ré e ele tá empinado para caramba hoje e aí é e o posto aí esposo de barra da água é o posto central lá em morar até o posto central também e ali tá empinado moço e você tá doido Olha lá, o bichinho deu uma engolida no caroço, voltou, voltou, eles vão sair aqui para ele encostar ali. Descer aqui que eu vou mostrar o embarque aqui, está alto pra caramba aqui. Vamos ver se o bichinho sobe aqui. Olha, 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 a pressão, subiu, nós vamos na Monte Cristo hoje de novo. Aqui tem aquela ali, acho que vai para Alenquer, é, Manaus, Alenquer, Manaus. Vamos caçar nossa vaga para entrar. Agora vamos manobrar a gruta aqui, para jogar ela ali dentro. Vamos ver se em breve a gente volta aqui em Alenquer, fazer mais umas imagens para vocês. Pega a lenda. O que é de qual lado, do lado de lá ou do lado de cá? Tiago, acho que eu falei contigo hoje. Do lado de lá? Rapaz, a bicha saiu de um cabo colado aqui, moço. Olha o cabo, olha o cabo está lá embaixo na rampa. Festividade de Santo Antônio, a igreja lá ao fundo, olha. O que é de qual lado, do lado de lá? O que é de qual lado, do lado de lá? Flores de Santo Antônio, a igreja lá mec. O que é de qual lado, do lado de lá? Flores de Santo Antônio, a igreja lá lá, da gente não e lines inevitez. . 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 Agora! É muita buzina, moço, você tá doido? Agora, nosso destino, Santarém. Lá para 1 a 2 horas da manhã, Santarém chegando lá. Vestividade de Santo Antônio, em Alenqué, padroeiro aqui da cidade. Show de bola, galera. Vamos embora. Por água novamente. A bruta tá ali no meio dos carros, ali pra dentro, ali. Isso aí, moçada. Aí estando aqui nossa chegada, Santarém. Agora meia-noite. Meia-noite e vinte. Dá uma relaxada aí. Mais tarde, pegar descendo pra casa. E aí, galera. Chegamos aqui em Santarém. E olha quem vai entrar em ação aí, ó. Tá meio avariada, mas ainda aguenta puxar aí uma... Camionete com B.O. aqui. Já puxar aqui na saída da balda. É isso aí, galera. Nossa vida é puxar carro. Vamos dar uma ajuda pro nosso amigo Júnior. Bota a bruta em ação aqui. Novamente. Novamente. Vai. Já tá engatado, já. Já tá engatado? Beleza. Vamos lá, né, galera. Já pra lá. Vai. Certo. Aqui a descida é meio empinadinha, mas... Mas dá pra sair tranquilo. Olha o filé. Olha. 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 Tá engatado. Olha. Dáowane. Tchau, tchau. Tchau, tchau.